Música 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 Oh, oh Se a info virou é questão de minutos Se a firma tá fraca agora, fica forte, cadastrou a conta Muita calma, saca labial Vem com o resumo que é dia de festa, hoje é tudo na conta Se ela pode comandar todas elas Que hoje eu tô com as pernas E a gente tava com rodazinha se jogando no automático Tá normal Só mais uma iludida, louca, pada pra estilhar na taga E é foda Só que nas antigas, quando eu não tinha nem um centavo Eu lembro bem, só me negou Mas a minha cara é pegar e passar o saco Depois nem quero papo, papo Pane na caixa, foi sem massagem Pega a bichira, faz a contagem Eu vou passar o dia no seu dinheiro Desse jeito, se foi pelo boleto Eu paguei só metade, ninguém entende São de verdade, esse é o pão de 17 de janeiro São moleque de jeito nenhum Eu tô se tornando Doze em mola, mostra a mão Vou afastar, liga-se tudo Deus nem vim na contenção Essa moda dá pra sim acelerar O meu coração De novo, rebaixado De novo em nós, pra patrão Márcio de caldo, Jack no barril Meia na canela, B no fio a fio Ah não, caralho Pera aí que eu vou voltar Um, dois, três É, não é meu prazo? É, tô se tornando Vai, vai, vai Vou se tornando Doze em mola, mostra a mão Duas bloques na cintura Dois negros na contenção Nova moda dá pra sim acelerar O meu coração De novo, rebaixado Hoje nós, da patrão Lá lá na camisa, olha o meu jacaré Ouvindo sua bota, bota sai do pé As motos que o pai toca é um robô BMF 8, uma dica da cor Então vira, vira, vira pra morrer eu voltei O barilho de patrão Desdeixa de pistei Cabelo com atraso, riquei Se for no chão, ela viu que eu passei Do cabelo fio a fio O Mizuno de mil Mandra que é minha banda E se tiver seu tio Tô no barilho da casinha Baseado na mão Colômbia na bate Só fumar Scank, bonde, traficante Raul e ladrão Oi, lança, lança Lança, lança Lança, lança O proibido Eu com quem lança no patinho Já vou eu e os meus amigos É que os moleque aqui da leste é tudo Profissão, perigo Estilo, só e o de gato O chão, o chevete punido E eu tô, se por nada Doze em mola, mostra a mão Duas bloques na cintura Dois neguinho na contenção Nova onda da pracinha Acelerou meu coração De couro, rebaixado Hoje nós Márcio de caldo, Jack no barril Meia da panela, pelo fio a fio A parede, velho Pela é doida, sorte não é bem vista Eu tô morrendo nessa vida Minha coroa vem Me deixa bem da vida Eu não pego mais no reforme Agora eu sobe Eu não pego mais no remoto Eu não pego mais no remoto Eu não pego mais no remoto Não ia me orar Se eu fosse forte E rebelento Já passei bem no tormento Não é boas coisas Afinado Eu por mesmo Favelado Pode enforgar Onde seu sonho é esse Eu mando a filostrona Deus abençoou demais Olha o tamanho da gola É que eu me patriciado Perdi na postura Fique de loucura Através da rua Seu pintado de ouro E alaspera Não olha Flaga, perdi O da barote é bom E de outras caminhada Pega a porra da visão Sem vacilação O pano é bobão Mas vem o dom da parada Deus não falha na missão